Música Sou o rei da selva, sou o juba o leão Sou forte, corajoso e muito bonitão Sou o rei da selva, sou o juba o leão Sou forte, corajoso e muito bonitão Eu solto meu rúdido, o arroba, o cumbá Sou o nome dele, eu julgado, agrado o gerrão Juba, 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 sou o juba o leão Sorte com o bicho Juba, 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 sou o juba o leão Vamos lá! Juba, 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 sou o juba o leão Juba, 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 sou o juba o leão Vamos lá! Vamos lá! Vamos contar a história do meu carpinho de juba Que ganhou até a morte pela salvação do estado Sua vida é exemplo, fica sempre com o seu Deus O Senhor é Jesus Cristo, Deus tem que estar aqui Vamos lá! Chuba, 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 chuba o leão Mais uma vez! Chuba, 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 chuba o leão Chuba, 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 chuba o leão Chuba, 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 chuba o leão